A CELEBRAÇÃO, A FESTA E A MAGIA Um caminho de luz, renovação da fé, compartilhar da esperança Uma poesia feita de rosas, gestos e olhares Nas cores da alegria e desejo da felicidade Saudamos e convidamos o público a cantar Dançar e se emocionar Dividindo conosco no espírito do Natal de Gramado Um sentimento de amor permeado pelo brilho dos pepados Filmando, cara Filmando Dividindo conosco no espírito do Natal de Gramado E aí A CIDADE NOVA 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 Obrigado. 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 o dia seguinte, não quero fazer nada, não quero trabalhar, mas eu também, o dia seguinte, não quero fazer nada, não quero trabalhar. E aí, quando se planta uma bela polícia, uma bela polícia, se planta assim, 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 se planta Oh, bella polenta é così. Tchau, 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 tchau. Oi? Se pode, na bella polenta, na bella polenta se pode é così. Se guarda é così, a cresce é così, dorisse é così, se pode é così. Oh, bella polenta é così. Tchau, 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 tchau. E se masna, na bella polenta, na bella polenta se masna é così. Se planta é così, a cresce é così, dorisse é così, se pode é così, se masna é così. Oh, bella polenta é assim, cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia. Quando se inicia la bella polenta, la bella polenta se inicia così, se pianta così, A cresce é così, a morrisse é così, se gole é così, se imagina é così, se visse é così. Oh, bella polenta é così, ja, 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 ja. Amém. 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 Tanto milagre, né? Porque não tem mais jeito. Virou até um desespero. Até milagre. Ok, tô bonitona ainda. Não tô bonitona. E o assunto? E foi espantáneo. E veio mentir, viu? E depois eu não tô desesperada coisa nenhuma. Eu tô com um pouquinho de pressa. Uma pressa que faz cometer os pecados. Eu já te disse. Lá vem os gavos sustentos, pra ser um burro grande e uma loqueira na mão. Lá vem os gavos sustentos, lá vem os gavos sustentos. Onde se tem que andando, tem churrasco em cima, não. Lá vem os gavos sustentos, entre os gavos sustentos. Fazendo, não deu, não deu, mas tem que ir na mão. Lá vem os gavos sustentos, sei que não dá o que se você. Onde se tem que andando, tem churrasco em cima, não. Boa tarde, gente. Boa tarde. Vamos ver o nosso final de fumaça, nosso baile. Começa bem nesse estilo, gambeiros. E bora, gateiro. Meu treino — E bora, gata, gata, gato, gato. Be lá, gata, gato. Seu pai era até o chão E nunca conheceu o chão Mas me amolgava em mim Enquanto alguém perguntava O que ele mais gostava O velho dizia assim Corasco, morro de marrão É isso que o velho gosta É isso que o velho quer Corasco, morro de marrão É isso que o velho gosta É isso que o velho gosta É isso que o velho gosta Uma moça só pelo mar E a turma em tomar que a ser a minha patroa E o meu parente já está me indicando E eu estou falando que ela é o meu coroa Ela é matura e já tem mais de 30 anos Faz tempo, faz para mim O que importa é que eu sou Vamos ver, vamos ver Não interessa se ela é coroa Mas é uma velha que faz o meu amor Não interessa se ela é coroa Mas é uma velha que faz o meu amor